Música Geron e você que acompanha o programa Balança Codó Me encontram no povoado Montevidéu Onde viemos conversar com a família deste bebezinho João Miguel Que tem apenas um ano e quatro meses Ele tem um problema grave de saúde Precisa de realizar uma cirurgia no coração Mas a gente pode ver que ele é bem desnutrido É um bebezinho de um ano e quatro meses Mas o corpinho dele já não corresponde à idade O olhar dele também a gente percebe bem assustadinho E a avó dele que a gente está cuidando dele nesse momento A mãe deixou agora com o pai e a avó do pai Que é a dona Maria Lúcia com quem nós vamos conversar A dona Maria Lúcia conversou com a gente Pedindo pra gente vir aqui mostrar como é que está a sua situação Sua situação realmente ela é de vulnerabilidade A senhora está precisando de ajuda É, de ajuda, fia, de ajuda pra ajudar o João Miguel Porque eu não tenho condição de levar ele pro médico E ele não tem carteira de vacina Só tem um registro O registro é no nome da mãe dele E ela é de menor Aí eu fui hoje, falei com os pais dela E eles turizaram, eles e mais eu segunda-feira Tirar o registro do meu nome Pra mim é que é só um benefício pra ele Pra mim puder comprar o remédio dele, amassar o leite Como você está vendo aí, eu estou tudo caro Eu não tenho condição Meu marido não tem emprego O pai dele não tem emprego E aí só aqui vivendo mesmo, na graça de Deus Eu, Bolsa Família, também não tenho Que eu vá fazer três anos que cortaram meu Bolsa Escola Eu nunca mais consegui receber, querida Nunca mais De jeito nenhum Aí eu vivo aqui, fia Estava lá no interior quebrando coco Quando minha cunhada me deu essa casa Eu vim morar aqui com ele Porque aqui já fica mais fácil De achar um filho de Deus pra me ajudar Pra me ajudar a comprar a cirurgia Pra fazer a cirurgia dele Ou comprar o aparelho, entendeu? Porque o médico que é cirurgia, ele não resiste Porque o corpo dele Todo mundo está vendo aí Aí é pra comprar um mata-pasta Essa coisa assim É, é, pra ele usar É pra comprar, aí é três e quinhentos Eu não tenho essa condição Aí eu vivo pedindo que a população de Codó De qualquer lugar que puder me ajudar Qualquer continha, uma cesta-base Um beijo pra ele, que ele precisa Ventilador também, que ele precisa Entendeu? As coisas pra ele Que eu fico muito agradecida, fia Porque tem dia aqui que nem caro-fão não tem Nem caro-fão pra fazer E eu tenho um fogão, meio que mesmo Eu não tenho o bujão E eu não tenho condição de comprar um Entendeu? Eu não tenho, minha fia Como vocês estão vendo aí As condições da minha casa As condições de todo mundo aqui dentro de casa A campanha a senhora está fazendo A campanha de casa Minha fia, eu fiz num grupo Aí Meu menino fez um grupo Ele aí fez um grupo Ele já fez o quê? Rabei uns três grupos Pra dizer que eu não consegui E eu consegui Cento e trinta e cinco reais Foi o que eu consegui nesse grupo E eu comprei de remédio pra ele Porque ele estava precisando De remédio pra coceiro Uma vitamina Tá até ali na geladeira A vitamina É aquela lata de leite nino Que a mina lhe mostrou agora Que eu comprei Fui comprar Precisa de um leite que é mais especial, né? O leite mais especial é esse aqui Esse aqui que é o leite Entendeu? Quem puder me ajudar Numa lata Nem seja pequena Não tem problema não Eu recebo do meio O jeitinho pra ele comer Porque esse daqui é com o médico Que ele tem de comer pra pegar peso Entendeu? Pra tomar esse aqui, ó Quando a senhora olha pra ele assim O que a senhora sente? Quando eu olho pra ele Me corta o coração, filha Porque eu tive 17 filhos Mas meus filhos nunca passaram O que essa criança tá passando Realmente o pai dele aí Eu criei ele Ele também doessa a dia Entendeu? Mas o que eu podia fazer Eu fazia Eu arrumava um serviço Porque não era doente como é ele Entendeu? Aí eu olho pra ele Meu Deus Eu criei meus filhos tudinho E agora eu vejo as condições Do meu dedo Tu pensa que eu não choro, amiga? Pois eu choro Todos que estiverem me ouvindo agora Eu choro dentro da minha cama ali calada Só Jesus sabe Eu não durmo direito de noite Porque eu me preocupo Que não tem o arroz Não tem o feijão Não tem o café pra tomar Que hoje foi um dia Não foi não, minha gente Vocês estão todo mundo aqui Ele prova meus filhos dentro de casa Que eu hoje, mãe, se o dia Não tinha café pra tomar Porque um amigo chegou agora Me deu o que de açúcar Porque ele não tinha nem pra fazer Comida pra ele É, corta o coração, sabe? Cada vez eu olho pra ele assim E fico, meu Deus O que foi que essa criança Veio pagar aqui nessa terra Pra estar passando por um momento desse Entendeu? A gente se sente A gente se dói, sabe? Mas eu quero vencer Eu vou Ele tá precisando de uma família Que é eu e o pai dele E eu vou ser até o fim Eu sei que Jesus vai me ajudar E pra ele ajudar Como é que vai? Pra lhe ajudar, como faz? Minha filha, eu quero que alguém Me ajude assim No alimento E aí me ajuda Eu conseguir comprar o remédio pra ele Fazer o remédio dele Que eu quero ir pra Teresina Entendeu? Levar ele Eu não tenho o dia da passagem Entendeu? Pra pagar esse exame aí Que tá pra fazer Entendeu? Assim, se as pessoas puderem me ajudar Em qualquer quantia Em qualquer Me dar de uma roupa Entendeu? Um calçado, uma coisa Tudo que me deram A sexta base eu recebo Porque tudo está sendo bem-vindo Pra ajudar o João Miguel Eu quero que ajuda mais ele Que que eu Tá entendendo, minha filha? Mais eu que que ele Que eu quero que a população ajude Porque ele tá precisando mais Tá precisando de ajuda Porque vocês estão vendo As condições dele Entendeu? É uma criança que pesa 4 quilos Tem dia que amanhece cansadinha Que ela é cansada assim todo o tempo Não caminha, não fala Entendeu? Não come comida de panela Porque quando bota comida de panela Na boca dele Ele rumita Porque o médico disse Que ele não segura o intestino dele Não segura comida de panela Tudo dele é na massa, filha Tudo é a massa É creme algeira É macaxeira É toda a massa ele come Eu não vou dizer que eu dou Uma terça preferida Não, é todas Todas que eu dou Que eu posso comprar Eu dou pra ele comer Ele come Todas se dá bem Graças a Deus Que ele é um menino assim Essa criança Tem lutado muito pra vida, filha Tem lutado E eu quero que o pessoal De a população De todos os lugares Daqui de Codó Todos vê ele Ter pena E aí puder ajudar ele Eu fico muito agradecida E quem quiser ver Ver a história dele Que eu conheci ele de perto Pode dar aí o endereço Pode botar na tela lá E vir ver ele de perto E vir ajudar ele aqui Que tá aqui Toda a chegar Eu tô em casa Esperando qualquer uma pessoa Que vem Pra ver as condições dele Porque aqui é real, minha filha Não é negócio de internet, não É real Todo mundo tá vendo aí, ó Porque a vez a gente pede Na internet O pessoal pensa que é trote Mas não é não, minha filha É verdade Porque tá aqui, ó Treta a frente E você não sabe o tanto Que eu já derramei lá Do meus olhos Olhando pra essa criança Já, filha Já derramei muito mais Que é por ele Que é pai Entendeu? Muito mais Que é por ele Que é pai Deixa eu derramei Vamos ver E eu peço tanto Que Deus me ajude Que eu vou conseguir Meu filho ficar bom Eu criei meus filhos Tudo de mulher Não quero fazer Por um negócio desse Agora eu tenho Meu bichinho Que é doente Aí eu subi o olho Pra ele assim De perto Dentro da rede Ele lá só Você tem uma vez Não tem nenhuma frata Pra botar nele Não acredito Aí eu fico satisfeita Porque Deus sabe O que é que faz Entendeu, amiga? Deus sabe O que é que faz Tá aqui, ó A mãe não teve coração Mas eu tenho um Dentro de mim Entendeu, filha? Porque a mãe não teve coração Porque a mãe que tem coragem De abandonar uma criança Deixa de ser Ela não é mãe Porque eu nunca abandonei De um do meu E não vou abandonar ele Quando ela me entregou ele Entregou pra meu marido Ele eu recebi E tô criando Se pedindo ajuda Um, ajuda a outro Mas eu vou fazer Até que é na hora Que eu chego lá Tchau, tchau